MÚSICA Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. É, meus amigos, ídolo voltando para o Vasco da Gama, vamos falar sobre essa situação. E a situação aí de reforços, jogadores sendo oferecidos ao Vasco da Gama. A 777 Parque avalia alguns nomes aí. Expectativa muito grande aí para a apresentação de reforços na próxima terça-feira, onde o Paulo Brax finalmente vai quebrar o silêncio. Já batizei aí de terça-feira dos milagres, né? Igual tem lá na Igreja Universal. E é o seguinte, meus amigos, a gente vai falar aqui do treinador, porque as coisas estão caminhando aí para um desfecho positivo. Barbieri vem aí. Bom, além disso, a gente vai falar das cotas aí de TV, que está dando o que falar. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o vídeo. Pessoal, vamos falar aqui sobre essa situação da cota de TV que está dando o que falar aí do Campeonato Gaiola. O Flamengo lançou uma nota oficial dizendo que interrompeu aí as negociações com a Perge, certo? O Flamengo colocando a culpa aí no Vasco e o Vasco está no seu direito, certo? Demorou muito para se manifestar, mas se manifestou. Obviamente que o Vasco não poderia ganhar menos 10 milhões aí do que o Flamengo. Propuseram um contrato para o Vasco, Botafogo e Fluminense de 9 milhões, para os bonitinhos ganharem aí 19 milhões. Então é o seguinte, tá? Melou a situação aí, por enquanto, com o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, não vai passar em lugar nenhum. O Vasco pode fazer aí os jogos como mandante aí, usar a lei do mandante. Vamos aguardar, tá chegando a primeira liga aí, a Libra, né? A nova liga. E eu espero o seguinte, que o Fluminense não mude a conduta dele e que Vasco, Botafogo aí, mais o Fluminense, se abrace nessa causa, porque é o seguinte, se abrir mão agora no Estadual, vai ficar muito difícil para poder cobrar aí uma cota de TV maior no Campeonato Brasileiro, que tem mais importância. Bom, galera, muitas expectativas cercando essa situação aí do Paulo Brax, certo? Na próxima terça-feira, às 11 horas. Alguns anúncios aí serão feitos, a gente sabe disso, né? A gente tomou conhecimento aí do Abel Braga, ele deu uma entrevista na rádio CBN, falando já como se fosse funcionário aí da Vasco Sassi. O Abel Braga que disse que não tem problema de tomar decisões em conjunto, né? O Paulo Brax gosta muito dele, tem um respeito grande aí por ele desde a época aí do Internacional. O Abel Braga aí já angariando aí possíveis reforços para o Vasco da Gama. O Maurício Barbieri muito próximo aí do acerto. A informação que a gente teve aí que o Maurício Barbieri chegaria aí com um salário em torno de 150 mil reais aí mensais, certo? Para ser o treinador do Vasco, com um contrato aí de um ano. Desfecho deve ser amanhã. E é o seguinte, né? Infelizmente, por falta de planejamento, o Vasco adiou a sua reapresentação. A reapresentação do Vasco que estava marcada para o dia 8 foi esta para o dia 12, tá? Mas independente de qualquer coisa, mesmo com acaso, alguns jogadores aí estão sacramentados. A gente repete aqui, situação do Júnior Urso muito próximo aí de acontecer. Chega essa semana aí para poder fazer exames médicos. Está em plena forma física aí. Tem postado algumas coisas aí na rede social. Mateusinho e Gustavo também acertado aí com o Vasco da Gama. Jogadores aí muito promissores, jogadores novos aí, certo? Não estão à altura do Vasco por enquanto, mas quem sabe a gente não consegue aí lapidar aí um tesouro aí. Pode ser, né? Situação aí dos jogadores do Atlético Paranaense aí. O Vasco manda proposta. Como assim, Lauiano? Manda proposta. Essa semana sai dinheiro aí da cota de TV, conforme eu expliquei na live do Paper View. Eu expliquei isso na live. A 777 pode aí fazer antecipação de parte do dinheiro que só entraria em 2023. Então o Vasco vai formalizar aí uma proposta pelo Kelvin, também pelo Terence e pelo Pedro Henrique. Se vai vir uns três, é outra coisa. Mas o Vasco tem interesse aí nesses jogadores e a gente espera que essa semana aí a situação do Pedro Raul seja aí sacramentada. O jogador que está muito próximo também de assinar com o Vasco é o jogador Wesley. A gente teve informação ontem lá do Jorge Nicola está ficando quente essa situação do Wesley aí no Vasco da Gama. Então a gente deve ter pelo menos mais dois anúncios aí no decorrer da semana. A situação do Pedro Raul sendo finalizada e do Wesley também. Mas é o seguinte, gente. Tomou conhecimento aí um ídolo do Vasco da Gama aí, um cara aí que foi bicampeão estadual pelo Vasco da Gama? O Martin Silva, né? Se colocou à disposição aí, segundo a imprensa uruguaia, para encerrar a carreira no Vasco da Gama. O vínculo agora do Martin Silva com o Olímpia termina no mês de dezembro. Ele falou, olha, se me convidar, se me chamar, retorno para o Vasco da Gama para poder encerrar a carreira. E aí? Martin Silva ainda dá caldo ainda, um goleiro que já tem 39 anos, deixa a opinião de vocês aí. Bom, alguns jogadores sendo oferecidos aí para o Vasco da Gama, certo? Pegou até de surpresa o jogador Jô, que atuou lá no Ceará, foi oferecido ao Vasco da Gama, segundo aí o diário Carioca. E é o seguinte, né, cara? O Jô vive um momento muito conturbado, fora de campo. Se fosse aquele Jô de 3, 4 anos atrás, todo mundo queria. Mas é o seguinte, né, cara? O Jô vive um momento muito conturbado, lá na vida dele pessoal, e foi oferecido aí para o Vasco, atacante, goleador, nato. Mas não é mais aquele Jô. Situação envolvendo aí outros jogadores, tá? A gente também tomou conhecimento aí da situação do Vitor Luiz, um jogador que está se desligando lá do Palmeiras, lateral, que atuou lá no Ceará, lateral esquerdo aí. E teve uma passagem aqui também pelo Botafogo, no Rio de Janeiro. Esse jogador também teria sido oferecido ao Vasco da Gama. Toda janela de transferência aí, o nome do Vitor Luiz, é lembrado de seu januário. E para poder finalizar, tá? Saiu aí na rádio CBN também, tá? Que o jogador Ramiro, tá? Que está deixando agora o Corinthians, um jogador que o Corinthians contratou a peso de ouro junto à equipe do Grêmio aí, certo? Também foi ventilado no Vasco da Gama. Então, a gente está aguardando toda essa situação. Muitos jogadores sendo oferecidos. A 777 não tem o perfil de contratar esses jogadores com determinada idade aí, 29, 30 e poucos anos, mas sendo oferecido de monte aí por Vasco da Gama. Espero aí que esses jogadores mais jovens, essas apostas aí que a 777 Park está fazendo, dê certo. Então, gente, deixa a sua opinião. Lembrando, tá? Que na nossa live das 21h30, que a gente vai colocar tudo com fonte, porque senão esse vídeo ia passar de 20 minutos aqui. Te encontro lá, às 21h30. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu, meus amigos. Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.